E aí galera, como é que vocês estão em casa de boa sem fazer quase nada, né? Eu pelo menos estou sem fazer quase nada, porque eu digo quase nada, porque minha mãe não pode ver eu sumir da frente dela, que ela vai mandar eu fazer alguma coisa, com certeza. Aí ela pergunta assim pra mim, ah, o que você está fazendo? Eu, não. Vagabundo! Nunca diga pra sua mãe que você está sem nada pra fazer. Que ela vai inventar alguma coisa. Então, o assunto do vídeo de hoje é, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Não sei. Então, hoje eu vim falar pra vocês ficarem em casa, por favor, fique em casa. Tipo, é muito complicado ficar em casa. Pra mim nem tanto, porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa. Porque tem, tipo, pessoas que a mãe, a mãe dessas pessoas, elas vai na rua e chamar os filhos, porque os filhos estão na rua, não querem sair da rua, ficam na casa dos outros. Minha mãe já é o contrário. Minha mãe, ela faz é mandar eu sair de casa. Por quê? Então, por que eu sou uma pessoa que não gosto de ficar... Não gosto de ficar saindo, assim, de casa, assim, indo na rua, brincar. Tipo, eu já brinquei muito na rua. Quando eu tinha os meus oito anos, eu já brinquei muito na rua, assim, roubo bandeira, esconde-esconde. Mas agora, sei lá, perdi a graça de ficar saindo na rua. Aí, tipo, vamos... Ó, eu me mudei pra essa casa faz pouco tempo. Só que no dia seguinte que eu me mudei pra cá, o meu irmão, ele já conhecia todo mundo nessa rua. Eu já conhecia todo mundo, já fez amizade com todo mundo. E até hoje eu acho que eu não conheço nem a metade da metade das pessoas que moram nessa rua. Tipo, eu não sei o nome, eu não sei a idade, eu não sei. Eu não sabia nem o número da minha casa, pra vocês terem uma ideia. Porque eu não saio muito lá fora, não sei? Eu saio quando é pra ir pra escola, assim, mas eu não quero brincar, conversar. Ah, é aquele negócio com o pessoal. Ah, mas é porque você não gosta dele. Não, nada contra. Eu, sei lá, eu acho que eles são um vídeo de boa. Eu acho, né, porque eu não conheço. O pessoal da essa rua aqui. Então, eu queria pedir pra vocês, mesmo que vocês sejam tipo o meu irmão que gosta de ficar saindo de casa. Fique em casa, por favor. Ok? Eu já tive, disse que esse, esse coisa aí, esse vídeo, ele gera, se ele se agrava, ele gera pene, pene, pene. Sei lá, só sei que eu já tive. Quando eu tinha sete anos, oito, sei lá, eu tive. Gente, eu não vou nem falar como é que ia ter pneumonia pra vocês. É uma coisa ruim, muito ruim. Se vocês estão achando que é brincadeira, não é brincadeira. Fique em casa. E eu sei que não vai ter muita visualização nesse vídeo. Mas, e eu não sou, assim, muito boa pra essas coisas, né? Mas, eu sei que esse vídeo vai chegar pelo menos uns 15 views. Por favor, pelo menos uns 15 views. Eu não tô pedindo muito, não. E a meta desse vídeo de hoje é 5 likes, gente. Não, não é 5 mil, não. É 5 likes mesmo. Você ouviu 5 likes. Por favor, 5 likes. E não repara minha mão que tá pintada. Porque eu tava pintando essas florzinhas aqui do lado pra enfeitar. É, sério, eu tava pintando. Só que isso daqui não é papel, não. É umas florzinhas aqui, tava bem aqui na parede. Já veio assim de comprada a casa. Então, hashtag fica em casa, tá bom? Um beijo e até mais.